Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Bita, começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, hoje eu vim mostrar pra vocês como que vai ser a minha primeira semana com a dieta cetogênica. Eu vou começar a fazer a dieta cetogênica que eu comentei com vocês no vídeo anterior. E aí eu comprei algumas coisinhas pra essa dieta e decidi mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Também vou mostrar pra vocês como que eu vou preparar as minhas marmitinhas da semana. Eu vou deixar algumas coisas já prontas pra facilitar a nossa semana, além de fazer as marmitas do meu marido, que vai continuar comendo arroz e feijão normal, né? Só eu que vou cortar arroz e feijão, macarrão, pão. Porque a dieta cetogênica é basicamente legumes, vegetais, né? E proteína. Bom, hoje a gente foi lá na feira e eu comprei algumas coisas, então eu comecei comprando alface. Ó, peguei esse daqui. Tava bem bonito, ó. Aí eu já vou deixar lavadinho pra ir comendo durante a semana. E aí eu fui naquelas banquinhas que vende, tipo, 3x10, 4x10, sabe? E eu gosto bastante de comprar em banquinhas assim, geralmente eles já deixam tudo cortadinho, sabe? Aí, ó, eu comprei esses aqui que eram 3x10, que vinha... Esse aqui é cebolinha em cheiro verde, com uma pimentinha aqui, pra colocar, tipo, por cima, assim, da carne, né? Depois que fizer carne de panela, frango também, qualquer coisa dá pra colocar isso aqui, né? Até nos legumes, aliás. É, também comprei essa daqui que o meu esposo gosta bastante, que é pra fazer refogado. E comprei couve também, nessa banca. Aí, na outra, a gente passou e eu comprei ajo poró, que eu gostei de usar na carne de panela. Então, eu comprei mais. Comprei também couve-flor. E, olhando assim, essa couve-flor, ela tá ficando um pouquinho escura já. Então, eu já vou aproveitar e fazer ela hoje, já deixar ela prontinha, pra só comer durante a semana. Também peguei dois tipos de brócolis, porque eu olhei esse daqui e ele lembra muito a minha infância. E aí, eu fiquei com vontade de comer e aí eu comprei pra fazer já. Então, foi esse brócolis e também esse daqui, ó. Que é o Ninja. E ele tava enorme e super bonito. Aí, nesse brócolis aqui, eu paguei R$8,00. E na couve-flor também R$8,00. E nesse Ninja, eu paguei R$7,00. Ele tava bem grande, ó o tamanho dele. E bem bonito. E aí, eu vou aproveitar e vou fazer tudo hoje pra não estragar. Aí, na outra banquinha, que era 4 por 10, vocês podem ver que eu gosto bastante de banquinha assim, né? Tipo, 4 por 10, 3 por 10. Eu peguei berinjela pra fazer salada, que eu já falei pra vocês que eu gosto bastante. Peguei pepino pra comer como salada. E peguei também abobrinha. Aqui em casa, eu já tenho mandioquinha, chuchu e cenoura. Por isso que eu não peguei e também não peguei alho e cebola, porque ainda tem aqui em casa também. E aí, eu peguei algumas batatinhas pra fazer com carne de panela e cenoura pra minha bebê. Porque ela gostou bastante de comer, então eu peguei mais pra ela. Porque a gente sabe que batata entra na parte ali de carboidratos. E aí, não pode comer muito. Não é que não pode comer, mas nesse começo não pode comer muito. Então, peguei batatinha a mais por causa da bebê mesmo. E aí, pra ajudar nessa dieta, que tem que comer bastante proteína, Eu peguei os ovinhos na casa do meu pai e da minha mãe, que meu pai sempre compra. Todo sábado, ele compra mais ou menos 60 ovos. E aí, eu peguei pra mim esse, né? E pra minha neném, ele compra esse ovo separado aqui, que falam que é tipo de galinha criada, sabe? Tipo, como se fosse um ovo especial, diferente. Aí, ele compra esse ovo pra neném. E esse aqui, ele compra pra gente. Aí, eu fui e peguei. E basicamente, foi isso que eu comprei pra fazer a dieta. Aí, eu aproveitei e já fui me pesar pra mostrar o meu peso atual pra vocês, antes de começar a dieta cetogênica. E deu, como vocês podem ver, 71 quilos. Então, eu vou começar a dieta cetogênica pesando 71 quilos. Lembrando que é 16 dias a dieta. Segundou por aqui, meninas. Bom, ontem estava nos meus planos fazer todas as marmitas da semana, deixar tudo arrumadinho. Porém, eu decidi descansar. Fui assistir um dorama, fui relaxar um pouco. Minhas pernas estavam doendo. Então, não fiz. Eu só lavei a salada, porque a gente ia jantar. Então, eu lavei a salada, já deixei ela lavadinha e no pote guardado na geladeira, né? Com papel toalha. E aí, hoje, eu acordei mais cedo pra poder fazer tudo isso. Então, hoje, segunda-feira, eu vou deixar todos os legumes preparados. E aí, eu lembrei que essa semana eu vou tirar meu outro siso. Então, eu preciso fazer, dentro da dieta, né, ainda, os legumes pra fazer, tipo, uma sopinha. Porque quando você tira o siso, você precisa tomar, tipo, coisa gelada e pastosa, né? Mais sopinha, assim. Então, eu já vou deixar tudo cortadinho e preparado essa sopa. E aí, também, eu vou fazer as marmitas da semana do meu esposo, já que eu vou tirar o siso pra deixar tudo preparadinho pra ele comer. Tanto de almoço como janta. A cetogênica, comendo, né? Aí, depois, vai ser só sopinha. Mas, eu vou continuar fazendo a dieta certinha. Por quê? E aí, eu vou continuar comendo os legumes e tudo mais. Mesmo com o siso tirado. Daí, antes de começar aqui a fazer as coisas, eu vou só tomar meu café da manhã, que vai ser ovo, como sempre. Vocês já sabem, né, que eu como ovo de café da manhã. E vou ver de fazer um chazinho aí pra mim também tomar junto com o ovo. Bom, meninas, e agora o horário de almoço. Daí, ó, o que eu preparei. Salada de alface com pepino. E aí, no meu prato tem a costela que a gente preparou, tem cenoura, tem, sim, um pouquinho de batata, duas batatas, pedacinho de batata. Tem chuchu e também tem abobrinha. E esse vai ser o meu prato de hoje, na hora do almoço. E, gente, vocês não têm noção de como essa carne tá desfiando. Hum... Uma delícia. Sério. Tá tudo uma delícia. Bom, dá um trabalhinho, assim, na hora de fazer, né, que aí precisa descascar todos os legumes, tem que preparar carne e tudo mais. Só que depois, gente, é uma facilidade. Na hora do almoço você já tem tudo pronto, na hora da janta você tem tudo pronto. No máximo você vai ter que fazer ali o seu ovo do café da manhã, né, e preparar. Mas, de resto, já fica tudo prontinho na geladeira. Você pode também congelar, caso você faça em maior quantidade, né. Aqui, no caso, eu acredito que eu vou precisar congelar algumas coisas. Porque, como eu vou fazer a cirurgia do siso, né, talvez eu não consiga comer tudo que eu preparei. Mas ficou bem molinho as coisas, então eu ainda vou ver. Mas, sério, gente, eu, pelo menos, nesse primeiro dia, tô super tranquila com a dieta. Gostei bastante dessa dieta cetogênica, né. E vamos ver, né, são 16 dias fazendo ela. E, como vocês podem ver, que eu coloquei aqui no vídeo, eu tava pesando 70... Eu estou pesando 71 quilos. E aí, daqui 16 dias, a gente vai ver o resultado dessa dieta. Mas, sério, gente, olha esse prato. Fala se não tá a coisa mais bonita. Esse óleo tá delicioso. E agora, mostrando um pouquinho melhor pra vocês de como que ficou o prato. Eu fiz bastante salada também. E, gente, eu fiquei muito, assim, cheia, sabe? Eu parecia que eu tinha comido uma tonelada de comida, sendo que era literalmente só isso. Depois, na janta, eu fui e comi o frango que eu tinha preparado também. Frango desfiado, né? Com mais legumes. E essa foi a minha jantinha. E eu também fiquei muito cheia, gente. Você não passa fome com essa dieta. Bom, na terça-feira, eu não mostrei o meu café da manhã pra vocês, porque eu esqueci de gravar. Mas também foi ovo. Basicamente, todos os dias, gente, eu como ovo de café da manhã. Se eu não como ovo, é porque eu só vou tomar um café preto mesmo ou um chá. E, basicamente, no meu almoço de terça foi a mesma coisa que o meu almoço de segunda, porém, eu coloquei também brócolis que eu tinha preparado. Eu também tinha preparado essa couve-flor gratinada, que entra também na dieta cetogênica, tá? Porque é couve-flor, né? É um legume. E creme de leite entra, sim, na dieta cetogênica. Eu pesquisei. Então, pode consumir. Só não pode consumir leite. Mas o creme de leite pode. E aí, eu tinha feito. E o meu esposo, que na verdade comeu, porque eu já tava com o meu prato muito cheio, né? Então, eu não comi. E aí, no outro dia, eu fui retirar o meu siso. Então, eu mostrei pra vocês como que ficou os meus caldos, né? Como se fosse uma sopinha mesmo de legumes. Só que eu bati no liquidificador e também triturei bacon e coloquei por cima. E também fiz a mesma coisa com o caldo verde. Triturei o bacon e coloquei misturando, né? No caldo verde. E a outra sopinha é só de legumes. Tem mandioca, mandioquinha chuchu, abobrinha, cenoura. Tudo que vocês imaginarem tem nessa sopa. E bom, também estou à base de gelatina. Porque eu preferi fazer a gelatina do que comprar sorvete. Porque é muito mais saudável, né? Bom, meninas. E essa foi a minha primeira semana fazendo a dieta cetogênica. Estou falando assim um pouquinho estranho porque eu tirei o siso, né? Acho que esse áudio até vai ficar um pouquinho ruim por conta disso, do vídeo. Peço perdão. Mas essa foi a primeira semana, eu tenho gostado bastante. Foi como eu falei pra vocês, vocês não passam fome com essa dieta. Porque se você comer bastante proteína, vai te dar saciedade. E os legumes, eles não possuem calorias. Então, faz muito sentido esse tipo de dieta, né? Porém, se você é uma pessoa que não consegue cortar todo o carboidrato de uma vez só, você pode ir comendo, tipo, batata, mandioca, que tem ali, né? Carboidratos, são carboidratos, né? Mas com pouca quantidade, né? Pelo menos foi isso que eu pesquisei, tá? Essa foi a primeira semana. Hoje, basicamente, vai ser sopinha também. Então, por isso que eu nem mostrei. Hoje, né? De café da manhã foi gelatina. E aí, no almoço e na janta vai ser sopa. No café da tarde também está sendo gelatina ou algum danone, né? Porque é o que eu tô conseguindo comer. Enfim, essa foi a minha primeira semana da dieta cetogênica. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa semana. Eu também gravei um vídeo preparando tudo que eu tinha mostrado pra vocês que eu fiz. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo preparando as marmitas, as comidas pra dieta, eu posso postar, só deixar aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal pra não perder essa nova saga. Eu vou criar uma playlist agora só da dieta cetogênica e colocar os 16 dias lá, tá bom? Então, se vocês quiserem assistir o primeiro vídeo e também o restante, entra aqui no canal e vê a playlist dieta cetogênica, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau.